Toma cuidado com a polícia de São Paulo, certo? É o Dória agora, viu? Cês votaram aí, ó, o que que deu, ó Tô numa luta evolutiva pra vencer na vina Será que eu vou chegar se virar sua isca Da polícia, no fracasso Ou então a dedos pela saco Tô numa luta evolutiva pra vencer na vina Será que eu vou chegar se virar sua isca Da polícia, no fracasso Ou então a dedos pela saco Simples assim Quem é Perifabai? Quem é Perifabai? No mundo por algum No mundo por alguém Quem é Perifabai? Quem é Perifabai? No mundo por algum Sofrendo por alguém Quem é Perifabai? Quem é Perifabai? No mundo por algum No mundo por ninguém Quem é Perifabai? Quem é Perifabai? No mundo por algum Sofrendo por alguém 3D La Rie Até o fim Malabarista sabe viver e assim nao se faz crescer Já fui, voltei e vi A luz do começo ou fim Dentro do foro do túnel O que falo não passa de como A mistura e solúvel Latinoamérica Onde o lugar da colônia Merda do uso da força Aplicado em primeira distância Vira que passa, veja a distância Sinto o mal Filho da ignorância Vivem a luta fracida Com a barrada Com a subida Para os animais Mas sigam buscando e curando heridas Sendo sorriso e portando a la vida Presidencial e a limitação De nossos irmãos Já segue frio A justiça e ganança Que é tanta nesse Brasil Pero ni queiro Mano falhar Hermano honesto Que faz que nem falar Lema que sala de parta De nuestra poder natura Lega chapuçar Com profundidad No Mano falhar Silencio de los puertos Grita a libertad Fua Caralho